E aí meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês, gravando mais um vídeo aqui pro canal e esse vídeo aqui no escritório, nosso vídeo de bate-papo né, pra falar sobre as coisas. Eu tô meio com o olho irritado, então se vocês veem eu coçando aqui, é por causa do cafuncho né, agora começou a época do cafuncho aqui e eu tenho alergia ao cafuncho do sugi. E quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho 4, o sugi, acho que 5 aqui no quintal da minha casa e é um problema, porque ele começa a soltar o pólen e me deixa o olho irritado. Deixa o olho, garganta, tudo e toma o remédio e não melhora, mas fazer o que né. Mas eu não vim aqui falar de alergia hoje, eu vim aqui pra falar de uma coisa que tá correndo aí a notícia né, do pessoal falando sobre a dificuldade que tá pro Sansei né, conseguir visto pra vir pro Japão, tá complicado. E de algumas conversas aí que eu escutei do pessoal falando. Bom, então pra começar eu vou falar sobre essa matéria que saiu na revista alternativa aqui ó, a revista alternativa de 24 de fevereiro de 2022, veio com essa capa ó, Sansei porque eles são barrados pelo Japão. E a matéria que tá assinada aqui pelo Ângelo Ishii né, uma pessoa já de, é, de, bem, bem conceituada aqui no Japão né, de confiança a gente escuta, pelo menos eu né, escuto o que o Ângelo fala e eu costumo prestar muita atenção no que ele fala por causa da, da coerência que tem os assuntos quando ele trata né. E, e aí coincidiu de eu ver na matéria, eu ter conversado aqui um pouco com amigos e com alguns japoneses aqui, sobre esse problema e não era bem esse tema né, mas esse tema trouxe. Então o que que a revista aborda aqui? que a diferença que tem sido feita assim, constantemente, é, para com o Sansei né, para com o Nikkei na verdade né, é, a forma como ele é tratado. Então as primeiras coisas aqui, eles falam, é porque que a gente não tem no mínimo, é, os mesmos direitos daquelas pessoas que são portadoras de visto permanente especial né, e, e a gente é tratado com um visto diferente né, e, e já não é de hoje que o Japão trata assim a gente com, com, com diferença né. Em 2001, é, quando houve lá os atentados terroristas de 11 de setembro, ele cita aqui que estranhamente os Nikkeis foram enquadrados na mesma categoria de qualquer estrangeiro com re-enter. E ninguém questionou a medida na época. Aí depois, é, ele coloca aqui um, um, uma tabela, é, mostrando que, por exemplo, o, o portador de visto especial permanente, que na maioria são descendentes de coreano, é, é, emissão de novos vistos desde a eclosão da pandemia foi desnecessário, coisa e tudo. É, direitos e saída e reentrada para quem já reside no Japão, com visto de longa duração, e exigência de quarentena ao reentrar no país. Foi permitido, é, condições iguais aos japoneses, garantido desde o início da pandemia. E obrigação de fornecer dados biométricos tal, foram dispensados. Os norte-americanos, foi desnecessário também, novos vistos, é, foi permitida a entrada, graças ao acordo de segurança né, que eu vou falar daqui a pouquinho dele, e foram dispensados de biometria. Já os estrangeiros de, com visto de curta permanência, que é os turistas, foi suspenso, é, eles não se enquadram aqui nos direitos de saída e reentrada, porque eles não são pra isso que estão aqui, e obrigatoriedade na, na parte de biometria. E os Nikkeis, olha só, foi suspenso também, é, a emissão de novos vistos, igual foi pra turista, e o que levou muito, muito protesto por parte de Sanseis, principalmente no Brasil, mas foi suspenso em todos os lugares, viu. E suspensos durante, é, o direito de sair e reentrar também foi suspenso na primeira fase da restrição, ligada à pandemia, eu acho que por dois motivos aí, mas eu vou falar já já. Obrigatório, o, o, a apresentação de dados biométricos, né. E aí também, é, a gente vê aí que, falando aqui do coronavírus e tal, né, que mesmo os americanos da base de Hansen terem sofrido, é, Camp Rensen, né, ter sido altamente infectados lá, eles puderam entrar e sair do Japão normalzinho. É, e isso é pelo fato, é, do, do acordo bilateral de segurança, né, que todos nós sabemos que o Japão sofreu com isso, por causa de ter sofrido derrota na guerra, é óbvio, e o Japão precisa da defesa americana, já que o país não tem uma força militar, é, adequada, né. Bom, e aí vai aqui a matéria dele, é, é bom o texto, né, eu não vou conseguir falar tudo que tá aqui, ele fala aqui que todo político japonês repete o discurso de que o Nikkei é o importante, é, 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 no elo humano na relação Brasil-Japão, que os políticos gostam de falar que kakegai no nais-sonsai, né, tem um valor inestimável, é, pro Japão. Só que eles não são tratados assim. E ainda o Ângelo aqui sugere, por que não, é, a criação, é, de se criar um visto, né, é, é, o Nikkei Jin Visa, porque, é, o Japão costuma dizer que não pode relaxar o visto pro Nikkei, porque como a gente tá enquadrado com outras classificações de visto, relaxaria pra todos esses, e, e aí complicaria pro Japão. Então, tá, a gente entende isso, mas, é, então deveria separar, né, a gente ter um visto separado. Da mesma forma que não tem pro Yonsei, não tem pra gente, né, ainda pro Yonsei é um pouco pior, mas pro Yonsei é, é, é enquadrado junto com outros, né, e, na matéria tem tudo certinho, tá, eu não sei se isso tem online, eu não leio a revista alternativa online, mas deve ter. E se tiver, se vocês puderem ler, então vai lá e dá uma lida certinha, que é sempre bom. Mas, eu, eu gosto de dizer o seguinte, é, que eu tava comentando, porque eu escutei aqui umas conversas de que teve gente, né, Yonsei, na sua exclusividade, que foi tentar renovar o visto, estando aqui no Japão, e não conseguiu. Teve a renovação negada e a pessoa precisou ir embora, né, teve um prazo pra, até vencer o visto pra poder sair do país. E, eu não sei o quanto disso é verdade, mas aí um fato traz outros, né, o rádio, o rádio Japão aqui, né, me contaram que parece que tinha uma família que tinha casa e não renovou o visto do marido, e o marido precisou ir embora, a mulher e a filha ficou, e o filho, né, se eu não me engano, ficou e ficaram, e o marido precisou ir embora, e ele tá no Brasil e não consegue renovar o visto, então é bem provável que a família vai ter que ir embora, inclusive eles têm casa comprada aqui no Japão, então é uma situação meio estranha. E lá, no Brasil, eu tô sabendo que não tão conseguindo, nem da entrada nos pedidos de visto, eu não sei se essa semana já retomou, tinha uma ordem que ia retomar, tomara que tenha retomado, mas até então não tava retomando os pedidos de visto. E eu acho muito estranho, porque dizem que o Japão tá precisando de mão de obra, e tudo, e tá faltando mão de obra, mas não é isso que a gente tá vendo, né, porque eles tão barrando. Então, me leva, assim, a pensar sobre isso. O primeiro motivo, a gente sabe que foi, pelo menos pelo que um japonês disse pra mim aqui, que trabalha comigo, que ele escutou que é por causa do alto número de infectados que tava no Brasil, e pelo grande número de mortes, então, a princípio, assustou, né, porque como tava muito baixo aqui, e lá tava muito alto, e tinha toda uma conversa de que não queria vacina, que não sei o quê, então, isso afetou. Não sei se é verdade, não tô aqui pra também julgar nada e saber se é verdade ou não, mas tudo leva a crer que é um dos fatos. O segundo fato, que eu acho que tá acontecendo, é que eu tenho escutado muito uma coisa que vem acontecendo por causa do Chakairoquem. Hoje em dia, a gente aqui é descontado por Chakairoquem, né, que é pra previdência social japonesa, pra que a gente se aposente no final. E já teve correlatos aí de gente que tá tentando se aposentar, e não é só brasileiro, tá, isso é chinês, é outras raças também, a gente conhece uma chinesa que tá acontecendo isso, e o que que acontece? Quando você vai lá pra tentar aposentar, tá sendo muito burocrático pra conseguir, e eu acho que é normal, até pros japoneses é assim também. Mas o valor é muito baixo, comparado com o que a gente tá acostumado a ganhar. E é o normal, porque é o salário que se paga aqui, né, e é baixo mesmo a aposentadoria. E o que que acontece é o seguinte, sendo assim, tem muito brasileiro que decidiu ir embora. E aí recebe a aposentadoria lá, então o dinheiro que era pouco aqui, acaba sendo um valor que não é tão ruim lá, né. Daria aí mil, mil, mil e quinhentos reais no Brasil, já dá pra pessoa viver uma vida muito simples, mas melhor do que não ter nada pra se viver. E aí tá tendo problema pra receber esse dinheiro no Brasil, dificuldade, é toda uma burocracia pra conseguir. Então já baseado nesse histórico de informações, alguns brasileiros estão resolvendo reembolsar o Chakai Roquem. Eles descobriram que pode fazer isso, que era três anos, agora são cinco anos que você pode. Então você trabalha aqui, vamos por quatro anos e meio, quase cinco, retorna pro Brasil, né, levando a documentação daqui, e solicita o resgate desse Chakai Roquem. Recebe-se, parece que 80% desse valor, se você ficar um ano no Brasil e decidir que não vai vir, você pode requerer os outros 20% que sobrou. Se não, quando você retornar aqui e voltar a pagar, começa a agregar de novo a esse 20% os pagamentos. E passado, cinco anos você não consegue. Se você trabalhar seis anos, você resgata os últimos cinco. Se você trabalhar sete, você resgata os últimos cinco. Então você vai perdendo os anos. Então, é um efeito assim que vem acontecendo na comunidade, que a gente tem percebido das pessoas requerem esse dinheiro. E eu vou dizer pra vocês, viu, não ache errado não. Eu penso assim, se for pra perder o dinheiro, até eu faria isso. Vão voltar pra lá, requer o dinheiro, depois volta pra cá de novo, trabalha, junta de novo, vai pra lá, requer. Por quê? A princípio, o que parece é que esse dinheiro vai ficar pra previdência japonesa aí, a maioria dos estrangeiros não vai receber. Por quê? Ó, veja bem. A gente conhece vietnamita, a gente conhece chinês, a gente conhece filipino, a gente conhece tailandês, indonesiano, paquistanês. Bom, esse pessoal do leste asiático, né, esses países assim, o que que acontece? Eles vão embora, eles trabalham dois, três anos e vão embora. E não requer nada. Esse dinheiro fica aí pra previdência. E esse dinheiro tá indo pra onde? Né, tá indo pra um fundo aí que vai pagar depois da aposentadoria dos japoneses. Disse um japonês pra mim que a previdência japonesa, ela tá em muito, assim, ela tá muito, como que eu vou dizer, desonerada, né? Então, falta muito dinheiro pra conseguir pagar a aposentadoria. Até brinquei hoje, eu tava comentando com meus filhos, eu falei assim, imagina que a pessoa trabalhou aí uns anos da vida dela, pagou, agora ela se aposenta e ela era pra morrer com 70 anos. Esse povo tá vivendo até 95, 105 anos, então, ó quantos anos tá ultrapassando a mais, né? Brincadeira à parte, né? Eu acho que é um dos problemas que tá afetando lá no Brasil. A dificuldade pra quem tá indo não conseguir. Eu tô sabendo aí de gente que não tá conseguindo embarcar, que foi lá pro Brasil pra fazer justamente isso e não tá conseguindo visto pra voltar pra cá. Eu acho que o consulado tá verificando isso. Então, não dá pra saber o que se passa, porque a caixa de vistos do Japão, vamos tratar assim, se fosse uma caixa, ela é uma caixinha de surpresas. Ela tá fechada e ninguém sabe o que acontece lá a não ser os japoneses. Isso é muito ruim, porque a maioria dos brasileiros que sobraram aqui agora, a maioria são brasileiros que estão aqui e estão tentando vestir a camisa do país e lutar pelo país e fazer seus negócios aqui e fazer as coisas funcionarem. Então, a gente tem investido nesse país, começamos a retribuir aquilo que nós recebemos da forma que o brasileiro é capaz. Nós somos um povo muito empreendedor, então a gente tem muita vontade. O nosso país não tá favorecendo isso, então a gente tá fazendo isso aqui. E o que a gente vê é muito brasileiro montando seus negócios, montando suas empresas, investindo o dinheiro que ganhou até agora no país, reinvestindo. Em muitos casos, nem é o dinheiro que já ganhou, porque às vezes já gastou esse dinheiro também, mas o dinheiro que vem ganhando vem reinvestindo no país e a gente não tá vendo o tratamento do governo na mesma proporção, sabe? Então, é complicado e triste isso e deixa assim a gente inseguro. Insegurança é o primeiro passo pra não compensar mais você estar no lugar, né? Então, espero que isso aí possa se resolver nos próximos meses, nos próximos anos e as coisas possam melhorar, porque, aliás, o que eu digo, ainda é um ótimo lugar pra se viver. O país não tá ruim, sabe? É uma coisa boa. O Japão ainda é muito bom pra gente, mas, infelizmente, é um fato e temos que ver o que vai dar, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido aí. Se inscreva no canal, deixa seu comentário sobre o assunto. Se você tiver alguma opinião do que você acha aí que pode ser esses problemas todos com o visto, deixa aí no comentário, é sempre bom as pessoas gostam de ler, eu também leio e daí sempre surge mais coisas, né? Então, vamos torcer pra que tudo se resolva, né? Um grande abraço pra vocês, é Daniel do Ejapa, deixa aquele like. Valeu, fui! E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto